Olá, estamos aqui para mais um Netflix com Marinão, aquele vídeo onde eu compartilho as coisas que eu assisti na Netflix na maior parte das vezes coisas boas, mas hoje também tem umas coisas que não valeram muito a pena, não valeram muito o tempo que eu perdi assistindo gostaria muito de estar tendo meu tempo de volta mas vamos iniciar pelo que foi bom, começando com Next in Fashion, que é um reality de competição de moda é tipo Project Runway, quando eu vi que estreou eu fiquei muito animada, porque eu sempre gostei muito de Project Runway Tim Gunn é uma das minhas pessoas preferidas no mundo, aquele cristal perfeito, aquela fada sensata ele poderia me ler a lista telefônica, que eu acharia fascinante mas eu não sei nem porque eu estou falando tanto de Tim Gunn, porque ele não está em Next in Fashion aliás, esse é o único defeito, não tem Tim Gunn no lugar do Tim Gunn a gente tem o Tan, do Queer Eye, e no lugar da Raid Koon nós temos a Alexa Chung e o programa ele funciona mais ou menos no mesmo estilo, então cada episódio tem um desafio com um tema, sei lá uma roupa para o tapete vermelho, um modelito inspirado no rock'n'roll e aí os designers, assim, ali um tempo, todo mundo está sempre correndo, desesperado, aquela coisa sempre e no final tem o desfile o desfile, a passarela do Next in Fashion é bem mais elaborada do que era do Project Runway a passarela tem luzes, tem projeção, tem vídeo e tal, é bem legal, bem legal mesmo e a mecânica tem algumas diferenças nos primeiros, sei lá, seis episódios, todo mundo trabalha em dupla o que eu achei um pouco estranho, porque tu não consegue ter exatamente uma ideia da identidade de cada designer mas ok, vai lá, até o sexto episódio todo mundo em dupla, aí depois vai afunilando, afunilando e aí sim, a partir do sexto ou sétimo episódio é que tem as provas individuais e outra diferença é que eles não tem limite do que eles podem usar ou gastar não tem, sabe, ah, só tem, sei lá, 300 dólares pra comprar em tecido no Next in Fashion eles tem um closet gigante e se tiver uma coisa que eles precisam que não tem nesse closet, o pessoal da produção arranja então eles tem um pouquinho mais de facilidade do que o pessoal do Project Runway mas mesmo assim, continua sendo legal enfim, eu achei super divertido, maratonei tudo de uma vez só, adorei Fiquei satisfeitíssima, recomendo super ok, outra coisa que estreou esses tempos que eu também achei legal, quer dizer, achei legal até o final dos oito episódios eu achei os sete assim, sete eu tava muito bem, tava engajada, tava legal aí no oitavo meio que cagou no pastel mas enfim, chama Não Fale Com Estranhos essa é uma série baseada na obra do Harlan Coben, tem um livro de mesmo nome pra quem não conhece o Harlan Coben, ele é meio que o rei do plot twist todos os livros dele tem assim, um suspense, uma reviravolta então pra quem lê os livros do Harlan Coben, ao assistir a série, a estrutura é muito parecida tem uma treta principal e outras tretas menores ao redor disso e aí a princípio essas tretas menores, elas não tem relação nenhuma delas tá ligada, mas quando chega lá pro final a gente vê que tudo converte tudo faz sentido e tudo realmente estava conectado então a história é o seguinte, é sobre um cara que tem aparentemente a família perfeita ele tem ali a esposa dele, os dois filhos, todo mundo é alegre, canta no carro enfim, café da manhã tá todo mundo sorrindo, aquela coisa comercial de margarina aí um dia ele tá vendo, acho que a partida de futebol de um dos filhos dele e uma estranha aborda ele no clube e diz assim olha, gostaria de estar te informando que a tua esposa mentiu pra ti ela conta esse segredo da esposa pra ele e a partir daí, a partir deste segredo, uma avalanche de confusão acontece na vida deste homem e de outras pessoas curti, curti bastante, só o final que eu não gostei tem umas coisas aqui, ficou meio... não gostei mas no geral foi uma série que me divertiu bastante como eu falei, eu assisti dos oito, eu gostei muito de sete o oitavo é que eu fiquei meio frustrada mas assim, não foi perda de tempo ainda assim, recomendo, acho que vale a pena mas fique avisado, não espere grandes coisas do final oi, você tem o telefone da família é isso então né, sobre não fale com estranhos é isso agora vamos passar para uma minissérie documental que eu adorei, porque afinal de contas trata de o que, o que, o que? assassinato chama A Mente do Assassino, Aaron Hernandes eu não conhecia esse caso, por isso que eu achei tão legal, porque não sei até como é que eu nunca tinha ouvido falar o Aaron Hernandes era tipo assim, um cara super conhecido no futebol americano ele tinha acabado de fechar um contrato de cinco anos por 40 milhões de dólares quando ele é preso por assassinar o namorado da cunhada dele olha o rolê, a esposa dele tem uma irmã que namorava esse cara que ele acabou assassinando e até hoje a gente não sabe exatamente porquê e a minissérie, ela explora todos os motivos possíveis que esse cara que estava com a vida ganha gente, 40 milhões de dólares cinco anos de trabalho 40 milhões de dólares estava com a vida ganha sabe, podia assim ó, ficar na paz na paz do senhor e não ele foi lá, matou o concunhado e não é só isso, ele também estava envolvido em um outro caso em que duas pessoas foram baleadas e mortas a minissérie, ela aborda a vida familiar dele porque a família dele teve umas tretas também aborda o esporte porque ele sofreu muita pancada na cabeça aborda também os segredos os segredos de Aaron porque Aaron tinha ali uns segredos bem babadeiros enfim, a série tenta chegar a uma conclusão do porquê que ele fez aquilo não chega a essa conclusão mas ela expõe todas essas facetas do Aaron o cara que era super bom no campo mas que tinha uma vida pessoal bem conturbada Aaron Hernandez was a different level of athlete he was kind he wasn't someone who picked on other kids he's one of the best players in America get him the ball the Patriots reward him with a 40 million dollar contract Aaron Hernandez was a ticking time bomb the why is the story here he was out to prove something like a tough guy all the time he had a second residence the flop house he had trouble with drugs with guns Aaron was absolutely operating on the end gente, sério, assista eu não vou ficar dando mais detalhe porque vai estragar a surpresa pra vocês mas tem várias coisas ali da vida do Aaron que tu fica tipo nossa uau outra coisa que eu assisti que eu também adorei foi Ozark aliás, muito obrigada quem me recomendou lá no Instagram quem me recomendou aqui no YouTube assim, eu sofri sofri a primeira temporada inteira mas gostei é que acontece tanta coisa é um eita atrás de eita nessa série que a pessoa não relaxa eu não relaxei enquanto eu tava assistindo eu não relaxei não consegui a história é sobre um cara que é contador a princípio é a vidinha dele bem tranquila sem grandes emoções mas a gente logo descobre que ele auxiliava um cartel a fazer lavagem de dinheiro o sócio dele tentou passar a perna nesse cartel o cartel descobriu tava assim matando geral quase sobrou pro nosso protagonista pro Marty o Marty quase se deu mal mas aí ele tem uma o Marty tem uma lábia muito boa e aí ele falou sobre esse projeto eu posso lavar muito mais dinheiro eu não sabia de nada desse rolo que tava acontecendo antes mas enfim não me mata eu posso lavar mais dinheiro ainda pra ti tipo assim dobra ou triplo do que eu já tava lavando agora e aí o cara diz não, tudo bem vai lá tu tem, sei lá um mês, dois meses pra instalar essa operação toda lá em Ozark tem aqui toma aqui esses oito milhões de dólares eu quero que tu lave esse dinheiro em, sei lá dois, três meses era uma coisa assim e aí lá vai ele e ele tenta lavar aquele dinheiro e gente tudo bem que ele não é santo, né que o que ele tava fazendo é legal mas assim ele colou ele colou chiclete na cruz porque tudo dá errado tudo que vocês puderem imaginar dá errado pro Marty e assim o homem não tem um minuto de sossego eu não ia conseguir dar conta eu não conseguiria fazer metade do que ele fez tudo bem que é um seriado, né gente é um seriado mas assim eu vi aquilo e diz assim se eu tivesse nessa situação ele ia dizer me mata eu prefiro moer ficar passando essa... gente, não sei nem como é que ele dormia não sei como ele morreu de estresse era pra pessoa ter um ataque do coração mas enfim uma série muito boa é com o Jason Bateman o Jason Bateman faz o personagem principal ai, agora não vou lembrar o nome da atriz que faz a esposa dele que também é maravilhosa aliás, tem uma treta muito cabeluda com a esposa dele também é uma série ótima muito boa mas assim não é uma série pra relaxar se você quer ver alguma coisa pra relaxar não assista Os Arc Os Arc é pra ficar ali com sangue no zoio eletrizado o tempo inteiro do início ao fim e aí bairíssa você fbi hi tá o que é? vocês eles ruseram a esposa foi é certo? tudo lude esquecer partida deoque Bíonos estén saltos ficários eu dimos EO deissimo your family é uma rújuda mam am cuca é avSm us onde os mil 5 Adorei, mas assim, sofri, sofri bastante. Também tenho que estar aqui exaltando a segunda temporada de Sex Education, a primeira foi muito boa, mas a segunda eu amei, amei com paixão no coração. É uma série adolescente, mas que pode ser assistida por todo mundo. Ela é muito divertida, ela é informativa, sem ser chata. Ela fala de sexo, sexualidade, relacionamentos de uma maneira muito bacana. E nessa temporada também achei muito legal, porque teve toda uma coisa de sororidade que eu amei, me emocionei, chorei. Pra quem não conhece, a história é sobre o Otis, o Otis, a mãe dele é terapeuta sexual. E assim, imagina que ele com uma mãe que é terapeuta sexual, que fala abertamente sobre esse assunto, ele é uma pessoa que é total desencanada. Não, não é o caso, o Otis tem problemas, tem problemas quanto a se tocar e tal. Tem algumas questões ali, ele tem o melhor amigo dele, o Eric, que é tudo maravilhoso, um cristal. E ele tem um crush na Mavis, a Mavis que é uma menina super inteligente, super inteligente mesmo, mas que tem uma fama assim, meio de durona, de quem não se importa com nada. Mas no fundo, no fundo, ela só quer estudar e ser mais inteligente do que ela já é. E a série explora vários tópicos que são bem relevantes pra quem é adolescente, pra quem tá passando por isso. De um jeito super descontraído, e de novo, não é só pra adolescente, eu, né, já tô aqui com meus 36 e amei. A segunda temporada eu gostei mais ainda, porque além de abordar os relacionamentos do pessoal mais jovem, ela também aborda os relacionamentos dos adultos, dos pais. E vai mais a fundo em alguns assuntos que normalmente não são, assim, muito lembrados. Só recomendo, assistam, assistam muito, a segunda temporada tá maravilhosa. Sex Education, segunda temporada. Tudo pra mim. Agora, vamos falar das coisas que eu não gostei, correto? As coisas que eu não gostei. Primeiro, o reality The Circle. Eu comecei a assistir, achei chato, parei, mas aí eu vi que tinha um monte de gente recomendando, dizendo assim, ah, é o melhor pior reality que tem por aí. E o que eu tenho a dizer é que não é o melhor pior reality, ele é só um reality ruim mesmo. Eu achei chato. O The Circle, ele é assim, ele pega essas pessoas, cada pessoa fica num apartamentozinho, sozinha. O apartamento tem câmeras por tudo, e também tem monitores, telas por todos os lugares. E essas pessoas, elas interagem, mas elas não interagem pessoalmente, elas só interagem através da internet, através do Circle. Então, assim, elas não conversam ao vivo, nem no telefone, nem no Skype, elas conversam por chat, mensagens. 80% do programa é alguém dizendo, Circle, mande mensagem para fulano. Texto, oi, ponto de exclamação. Como você está, ponto de interrogação. Hashtag, rindo alto. É esse tipo de coisa, entendeu? Claro que tem, assim, a premissa é interessante, porque as pessoas, elas se apresentam no The Circle do jeito que elas quiserem. Então, tem um cara que se faz passar por mulher, o famoso catfish. Tem mulheres que se passam por mulheres, mas usam fotos de outras pessoas. Tem gente que vai lá e cria um perfil completamente diferente do que é a realidade. Então, aí está um questionamento sobre onde estamos, para onde vamos, enfim. Tinha tudo para ser legal, mas no final das contas, eu achei chato, eu achei chato que as pessoas só ficam falando com a tela. Oi, Beltrano, ponto de exclamação. O que você achou da festa ontem? Ponto de interrogação. Aliás, como é que eram as festas? Não é a festa que nem Big Brother, minha gente. A festa é cada um no seu apartamento, sozinho. Eles recebem uma caixinha, que sei lá, tem óculos, tem chapéuzinho, tem uma birita, e ficam eles ali, bebendo e no chat. Nada contra, muito fiz isso na minha vida. Mas sim, não rende o reality, entendeu? CIRCLE, can I see Alana's profile? I'm a full-time model. No. On social media, you can be anyone. Let the games begin. And say anything. Okay, okay, let me think. So who would you be if $100,000 was on the line? Welcome to the CIRCLE. What's up, CIRCLE? A new social experiment where players don't meet face to face. What? They only communicate through the CIRCLE. 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 Então aí, fica a teu critério, se tu acha que vale a pena ou não. Eu diria assim, assiste uns dois ou três episódios, se tu achar chato, pode parar, que não vai mudar muita coisa até o final. E por fim, eu vou falar de um filme que eu não gostei, um filme muito ruim, que chama O Limite da Traição. Esse filme é sobre uma mulher, que a vida dela tá ali estabilizada, ela tá divorciada do marido, o marido casou com uma mulher mais nova, enfim. Uma amiga dela vai lá, dá uma força pra ela sair, esparecer, e diz, ai, vai aqui nessa exposição de arte, ela vai na exposição, conhece o fotógrafo. O fotógrafo que é bem mais novo e super dá em cima dela, e ele continua dando em cima dela até que ele conquista ela. E aí eles casam, e aí ele muda completamente e estraga com a vida dela. E aí ele foi um bom dia, que foi o tempo da minha vida, que foi quando tudo que eu conheci, se tornou. O que você está falando? Grace, eu não gosto de ser checked-up. Mr. Clive, eu gostaria de ver você em uma conferência direita, ok? Você tem 24 horas para retornar o dinheiro, ou você vai para o juízo. O que? O dinheiro? O grande plot twist, porque há um plot twist, a pessoa vê a quilômetros de distância. Tipo assim, nos primeiros 15 minutos assim, ah, é isso que vai acontecer, o final vai ser esse. E o que aconteceu? Batata. O final foi exatamente aquilo que eu tinha imaginado. Então assim, não, simplesmente não. Não perca seu tempo com o limite da traição, porque é ruim demais. E se por um acaso já assistiu meus pêsames, eu sinto a tua dor. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma boa quinta-feira, espero que vocês gostem dessas dicas. Quem estiver sugestando que eu possa assistir, deixe um comentário aqui. Semana que vem tem mais vídeo. E semana que vem também tem estreia de, para todos os garotos que já amei, parte 2. Estou animadíssima, estreia na quarta-feira, não percam. E é isso, uma boa quinta, bom fim de semana. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.